Aí, chat, ó, tomaram! Alguém tomou no chat! Quem que tomou no chat? Devia estar spamando alguma coisa, né? Eu nem prestei atenção. Chat, eu ando agachadinha? Trancaram a minha porta! Mano, Granny 5 é mil vezes pior. Mentira que tem um Granny 5. Como assim? Existe Granny 5? Em que país? Gente, não fui eu que fiz esse barulho, né? Ah, agora foi, agora foi, agora foi. Ai, ai, não! Ele atira! Não! Família, os dois. Me fudi, me fudi! Nossa, eu vou levar um balaço muito monstro. Não! Família, uma tauba! Não, ele vai me dar um balaço! Codas? Ninguém me deu um balaço. Cara, eu já vi speedrun de Granny. Speedrun de Granny não tem o menor sentido. Como que o cara consegue simplesmente abrir um jogo e sair correndo e nada pegar ele? Isso é impossível. Isso não existe. É, não fica em linha reta quando você tá correndo do véio. Funciona mesmo ou é fake news? Pô, Deus, eu vou lá pra cima. Nossa, eu vou levar uma. Eu vou levar uma. Sai, Deus, me proteja. Não tenha ninguém aqui, por favor. Tem uma caminha aqui? Diz que tem uma caminha aqui. Não tem, mas tem uma mesa, graças a Deus, pai. Receba, esqueça tudo. Ele atira devagar. Então, não foi o que eu senti na primeira vez que eu levei um balaço dele. E você comprou o Resident Evil? Miguel, você não vai acreditar no que aconteceu. Chat, o Miguel me mandou a cal dizendo que o Resident Evil tava barato na Steam. E eu coloquei o Resident Evil na minha wishlist só pra eles dizerem quando o jogo tivesse barato e eles não me avisaram. Quem me avisou foi o Miguel. Eu falei, caralho, não acredito que eu li. Geralmente eu demoro um pouco pra ler comentário, mas eu consegui ler a tempo e eu poderia ter pegado o jogo. Eu fui lá, comprei tudo bonitinho. E quando você compra as coisas na Steam, não sei se vocês já compraram, Eles te mandam uns e-mailzinhos pra confirmar a compra e tal. Deu beleza, eu fui lá, comprei o jogo. Na página, deu o que eu comprei. Aí eu peguei e saí. Aí a Steam me mandou os e-mailzinhos de sempre. Eu falei, ah, é os meus e-mails, né? Eu não vou olhar. Família, não é possível esse jogo. Não é possível, cara. Nem a Steam gosta da bisa, cara. Todo mundo me boicota, tá? Não é possível. Aí eles me mandaram um e-mailzinho e ao invés de ver, porque eu já tinha visto a página dizendo que a compra tava confirmada, eu só deixei. Aí quando eu voltei depois na Steam, eu vi meu carrinho na Steam com um item. Eu falei, um item? Não deixei nada. Do nada da história. Sim, cara. É um jeito fácil de ficar aqui esperando, porque não dá pra sair correndo nesse jogo, tá? Eu não entendo como é que funciona a speedrun. Não é possível que exista a speedrun desse jogo. Não tem cabimento existir a speedrun desse jogo. Desculpa. Ah, mano. Ah, mano. Para! Quem que foi? Vocês tão vendo isso? Não dá. Tem que ficar aqui contando a história. Enfim, eu olhei lá. Meu carrinho tava com um item. Eu cliquei. Era o Resident Evil. O Resident Evil não foi comprado. Aí eu abri a bosta do e-mail. E o e-mail tava dizendo que deu um erro na compra. E não que ela foi confirmada. E eu não abri. Porque na página principal, mostrou como se a compra tivesse sido finança... Português? Tudo bom? Prazer. Luana. Português. Deu como se eu tivesse comprado. Então eu achei que tava tudo certo. Mas não tava. Ai, família. Ai, não. Gente, não tem. Não tem. Isso tá no normal. Isso tá no normal. Isso não é hard. Não existe. Não existe. Vazou Luana. É Luana... É... Robertinha. Cara, não tem como sair daqui. Enfim. Resumo da história. Eu perdi a bosta do Resident Evil. Porque os caras me mostrou que tinha confirmado a compra. E o jogo simplesmente não comprou. Já jogou o 4? Não. O 4 meu irmão comprou. Mas eu não joguei porque eu queria jogar o 2 primeiro. Gente, não tem como eu sair daqui. Menina. Nossa, encasquei. Gente, como que eu vou sair daqui? Ah, a Slendrina tirou um negócio aqui pra mim. Mas ela podia ter tirado o outro, né? O outro era mais útil. Coloca no morte súbita. Ah, tá. Pode crer. Pode crer, viu, José? Cara, não me entra na cabeça que existe speedrun desse jogo. Tá? Como que o cara é sortudo a ponto de abrir o jogo e sair correndo? Porque speedrun é tudo assim. O cara abre o jogo e faz tudo correndo. Em nenhum momento ele senta. Em nenhum momento ele se esconde. Ele só faz tudo correndo. Ih, não acontece nada. Vocês estão vendo que eu tô 3 horas tentando sair debaixo da mesa? Como que é possível você fazer uma speedrun desse jogo? Tauba, boa tarde. Ai, chat. Vai, velho. Vai. Ai, meu Deus. O velho tá vindo, família. Gente, eu não lembro onde é. Tauba. É aqui. Foda-se. O que eu fiz? O que eu fiz? Opa. Boa tarde. Chat, achamos a nossa casa. Chat, eu achei um acelerador. Muito foda. Um armário sem nada. Eu tô andando a... Ai, menina. Mano, essa menina tá irritando. Ela não tá dando medo. Ela tá me irritando. Gente, eu fiz tudo isso com a Tauba pra achar um acelerador. Pelo visto, o Granny também me boicota. Tá? Eu não consigo falar boicota. O Granny também me odeia. Não é pra você. Chat, é quem tá ali. Chat. Ele atira aqui em cima, né? Eles sabem aqui? Não, né? Alguém vai se ver aqui? Não, né? Eles não têm habilidade pra passar naquela madeira. Gente, se eu descer, a gente vai ficar de novo embaixo dessa mesa. Porque eu nunca mais vou esquecer daqui. Electric switch. O que é melhor, chat? Negócio do carro ou eletric switch? O que é melhor? O bagulho do carro ou eletric switch? É no trem. O que é no trem, gente? O que vocês tanto gostam desse trem? Negócio do switch? É, gente. Olha isso. Sai, velha. Sai. 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 Sai, velha. Não. 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 Agora não. Por favor. Por favor. Switch é melhor pra colocar na tomada lá fora. Isso é um spoiler? Eu não sei porque eu não entendi. Meu cérebro não funcionou. Vocês querem apostar quanto? Que mesmo com essa arma eu vou morrer? Mano, mesmo com essa arma eu vou levar... Eu vou. Eu vou de base. Porque eu não tenho outra bala. Aqui, outra bala. Cara, eu devia estar feliz. Eu sei que eu devia estar feliz com essa arma. Mas, sei lá. Ela me ignorou. Ela tá com medo da minha arma. Vai na fé e na bala. Não, agora a gente tá maquinado. Não, dá licença. Eu vou pela casa. Gente, eu tô com medo de dar de cara com ela e não conseguir atirar a tempo. Olha isso. Tem uma chave aqui. Tem uma chave aqui. Safe key. Aonde vai a safe key? Droga, eu preciso descobrir onde tá tudo primeiro, chat. Gente, eu não quero dar de cara com ninguém. Tomou. 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 Eu tinha que explorar. Eu tinha que aproveitar pra explorar. Tchau. Desfudeu. Gente, eu tenho a safe key. Mas o problema é que eu não sei onde vai tudo ainda. Ó, negócio elétrico. Abre? Abre. Ai, menina idiota. Eu posso tomar uma bala nessa menina. Opa. Weapon key. Eu não lembro onde tá o weapon key. Lá embaixo tem uma chave. Eu preciso de outra bala. Gente, tá. Aqui é a madeira. Bala, 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 bala. Com duas balas, eu fico mais safe. Se eu for competente. Onde vão todas essas chaves? O negócio elétrico é lá embaixo. Aquele que eu achei. Eu não sei. Eu não quero dar de cara com ninguém. Tem o segundo andar, né? Eu não olhei muito bem. Tá, tem o negócio elétrico. Que eu acho que é aqui em cima. Opa. Esse aqui eu nunca vi. Isso aqui é um coco? Mano, por que tem um coco aqui em cima? Tá, eu acho que o suíte não tem energia. Tá no telhado. Boa tarde. Oi? Tudo bem? Estou dando uma passadinha aqui pra dar uma confiscada. Se tá tudo bem nesse telhado. Ó, o passaralho. Posso meter uma bala nele? Não vou fazer isso. Eu já vim aqui. Também não sei o que é top, porque a gente não fez nada. Eu só tenho uma arma. Mas eu ainda não descobri onde vão as coisas que eu achei. Gente, eu ainda não achei nada. Tipo, pra pôr as coisas que eu achei. Aqui tem um negócio de madeira. Tomou. Opa. Opa. Boa tarde. Tomou também. Eu devia estar fazendo isso. Eu não sei. Eu não ligo. Eu só quero descobrir. O Eponki. Eu não achei o Eponki. Eu já perdi o medo da menina. Eu não tô com medo dela mais. Gente, eu acho que as balas da casa acabaram. Bala. Graças a Deus. Ó, fósforo. Uma frigideira chate. Alguém sabe cozinhar. O que que é isso aqui? Abra o fogo. Gente, eu vou dar uma bala nessa menina. Eu juro. Eu não aguento mais. Deixa eu ver que chave que a gente precisa aqui. Shadky. Aí. Eu achei três chaves. E nenhuma é a chave. Bala. Bala. Gente, eu tô gastando todas as balas. Não tem problema, né? A primeira vez. Tá tudo ótimo. A gente tá aprendendo. Até que bom. O problema é que eu não descobri nada. Tá fácil, hein, Misa? Para, Eric. Para. Essa menina. Vocês viram que eu puxei o mouse, né? Vocês viram que eu puxei o mouse, né? Pega o ursinho no berço. Ela vai parar de aparecer. Mas, gente. Ela é o menor dos problemas, tá? Eu vou admitir. Ela não é tão chata assim. Quer dizer, ela é chata. Mas ela não tá tão ruim. O problema é que eu não sei o que tem que fazer. Aí. Eu preciso de um padlock. Eu achei três coisas diferentes. E nada que eu achei serve pra alguma coisa. Eu preciso de uma crowbar. Aqui. Eu preciso de uma moleda. Olha. Me esconda aqui. É chate. Ah. Não vai me dizer que eu sei. Fiquei aqui. Blocking from inside. Ai, meu Deus. Não deixe aquele robô me ver, não. Pelo amor de Deus. Vocês viram que eu achei muito de coisa. Oh. Eu tô pegando raiva, eu tô pegando raiva, eu tô pegando raiva. Eu vou desligar, eu vou desligar essa menina, eu vou desligar essa menina, eu vou desligar essa menina. Nunca tem nada no fulano aqui, né? Eu achei que ele tinha alguma coisa, ele não tem nada. Esse cara aqui tá tão bem. Eu queria ser ele. Chate. Eu achei tanta coisa, mas nada que eu achei serve pra alguma coisa. Chate, não sei o que fazer. Porque a gente achou um monte de coisa. E eu não sei pra que serve nada do que a gente achou. Ah. Eu não tô nem aí mais. E eu não ligo. Eu não ligo. Ligo sim. Chate, eu não acredito que eu perdi a arma pra aquele velho mocorongo. Olha, cara. Não tem como. É impossível. Não tem como. Como que o cara faz speedrun? Cara, não tem como você fazer speedrun de uma coisa... Meu Deus. Remove o Miguel? Como assim? Eita. O querida. Isso aí não é camperá? Oh, oh, oh. Gente, ela samba. Oh. A Granny sabe samba. Que isso? Boa tarde. Ai, gente. Não, 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 não. Pisa na tua própria armadilha. Pisa na tua própria armadilha. Por que ela não pisa na tua própria armadilha? Granny Miss, a melhor dupla pro carnaval. Meu irmão. Meu irmão, eu vou casar com essa velha? O que eu tava fazendo, Chate? Até eu me esqueci aqui qual que era a nossa missão. Eu não quero isso aqui. Porque eu não sei pra que serve. Eu quero isso daqui, ó. Eu também não sei pra que serve. A gente pode cortar o coco aqui? Será que eu consigo subir e pegar o coco? Gente, isso aqui é no trem. Eu vou ficar com isso. Você vai fugir por onde? Beca. Eu não faço a mínima ideia. Isso aí é do trem. Gente, mas tem um mini querido no trem. Ele não deixa eu fazer nada lá embaixo. Ai, gente. Olha isso aqui, na moral. Alguém? Eu odeio essa menina. Eu odeio essa menina. Eu vou declarar ódio a essa menina. Tem alguém ali. Chate, eu não lembro de onde que eu vim. Tem que ter a moeda. Então, mas pra que serve isso aqui, então? Isso aqui é do trem? Eu não sei se ele não for escuta. Ele não... Também, se ele for surdo, ele não escuta você andando. Verdade, Arca. Isso é bom. Isso é muito bom, né? Porque se fosse os dois correndo atrás de mim, não ia ter condição. Mas não dá, cara. Ele com uma arma foi a maior maldade que eles já fizeram na vida deles, tá? Mano, quem que deu uma arma pra esse velho? Quem que deu uma filha pra essa velha? Pro robô do trem tem que ficar quieto. Tem que ter uma moeda. Mas isso aqui é do trem mesmo? E se não for do trem, chate? Chate, se vocês me passarem a cal errada, eu vou ficar triste. Tem uma chave que eu dropei. Gente, eu... Ah, é aqui de onde eu vim. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Ele dorme aqui? Não, ele não dorme aqui, não. Mas, gente, eu não sei o que fazer. Eu só vou levar isso aqui lá. É aqui. Gente, mas aqui tem o Jorginho. Gente, o Jorginho vai me fuder. Desculpa. Palavrão. Como que eu faço pra não ser vista pelo Jorginho? Não tem como não ser vista pelo Jorginho. Tem como quebrar o rebô. Tem como quebrar o robô. Tá, isso não é um backseat, né? É uma coisa que tem como fazer. O problema é... Como que eu vou quebrar o robô? Me diz em português. Não, não, cara. Eu já desisti. É, os próximos vídeos vão ser japonês daqui pra frente, tá? Depois dessa live. Meus vídeos vão ser exclusivamente em japonês. Porque eu acho que o meu japonês é menor que o meu português, tá? Gente, não sei o que eu faço com isso aqui. Eu acho que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Se vocês estão dizendo que é do trem, eu confio que é do trem. Então eu vou deixar aí. Quer o remédio, minha querida? Quero. Obrigado. Muito obrigado. O Jorginho não te mata. Ele não me mata, mas ele não cala a boca. Quando eu botar, seja o que for isso aqui lá, ele vai chamar todo mundo. E eu não sei nem onde põe, pra falar a verdade. Então mesmo que se eu for... Ah, chate, eu vou. Sabe por quê? Porque eu não sei o que eu tô fazendo mais da minha vida. Foda-se. Aonde, Jorginho? Aonde, Jorginho? Não é isso aqui. Não é isso aqui também. Eu não ligo se eles vierem mais. Eita, família. Gente, não tem onde se esconder. Ah, tem sim. Ih, se lascaram. Ih, se lascaram. Chate. Nossa, eu tava esperando à toa. Chate, tem alguma coisa ali? Chate. Ué, bom que... Eu não sei onde vai a Ué, bom que... Obrigado.